Deixa eu ver, você veja a largura do chão Agora eu vou dali, vou assim, agora vou assim, depois vou filmar vocês de lá pra cá Vou botar a filmagem pra cá Rede de energia Terreno tá limpo, os meninos tão terminando de limpar Agora traga o dinheiro pra pagar Viu seu Hélito? Traga o dinheiro que ele disse que 20 conto não dá nem pra começar, eles disseram Eles disseram, eles ainda disseram, esse carro parece que é um mole da peste Olha, foi pouco que eles dão uma trabalhada da porra aqui Olha, 40 conto dividido pra 2, ele disse que não valeu a pena não O pior, Tiago, o menino, que parece que eu não tô filmando nada Será? Será que não tá pro meu lado não? Porque eu tô olhando pra ver se eu vejo a estrada Agora eu vi a estrada Olha a rua aqui, olha Só que quando limpar a rua, olha o alinhamento aqui, olha, tá vendo? Alinhamento de um lado, alinhamento de um outro Alinhamento do outro Olha o menino trabalhando ali Tá vendo? Seu porra Sempre começa com mesquinhagem que eu dou o seu O menino tá tudo doido aqui, porque só é 20 conto pra cada um Eles disseram menos 25 pra cada um Eles disseram que você é um mão de vaca, canguinha Viu? Olha Uma rua aqui Olha onde o cara vem, vem de lá O cara vem por aqui, olha Por essa rua Chega ali já Bem aqui já é o final da rua Aí só entra assim um pouquinho Aí já entra pra já tá na pista Entendeu? Olha ali o muro das outras casas aqui Já fizeram o muro Tá vendo ali, olha Tá aqui Essa daqui Sai ele pra ficar na rua Sai na rua da Bico Ou então volta pra trás Pra sair na pista de novo Tá vendo agora? Tudo direitinho Seu porra Agora se vira em dinheiro Manda dinheiro pra cá Pra gente construir a casa Eu quero uma casa boa pra eu morar Seu porra Pronto Tá bom a filmagem Se não deu pra você Pra mim já deu Seu coisa O Davizeiro É o Davi E o Tiago Tiagueiro e Davizeiro Tem 45 paimes de bueiro A casa do vizinho Aqui o lado Lateral do vizinho Lateral Do lado direito Daqui do fundo pra frente Ao outro lado Pior Pronto Ô Davi Agora eu quero encarcar Pra parar Davi No meio É Davi Tchau 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 Tchau.